Música Estamos de volta com o Líder Piauí, se você quer participar do nosso programa, mande a sua sugestão Líder Piauí arroba antena 10 ponto com ponto BR E hoje nós estamos trazendo detalhes da segunda edição do reality show Grande Líder Mais uma vez eu convido você para a gente viajar pelo site www.grandelider.com.br Dentro de alguns dias você poderá dispor de todas as novidades de como participar A partir do próximo dia 15 de novembro começam as inscrições para você participar da segunda edição do reality show Grande Líder A partir de agora você vai conhecer um trabalho desenvolvido pela jornalista piauiense Suzane Jales Que é um trabalho para estimular o surgimento de novos líderes É a prática do coach, veja Uma verdadeira paixão que motivou a jornalista Suzane Jales há mais de 5 anos para ajudar pessoas Hoje ela é a nossa convidada aqui no programa Líder Piauí Seja muito bem vinda ao nosso programa Prazer todo meu, um programa que eu gosto, que eu admiro e assisto Como é que começa essa tua verdadeira paixão pela prática do coach? Há mais de 5 anos você resolveu, digamos que aderiu ou se sentiu motivada em poder entender um pouco mais sobre como funcionava esse processo Ítalo, você pode achar até engraçado, mas foi em Machu Picchu Eu fiz uma viagem com um grupo de São Paulo para conhecer Machu Picchu E a gente era acompanhada por um coach que ao longo do processo ia fazendo o próprio coaching com a gente E eu fiquei extremamente encantada e me descobri, sabe, me descobri É isso que eu quero fazer Então, logo em seguida que eu cheguei ao Brasil, já fui atrás de estudar cursos E procurei aquele que eu achava que seria o melhor Fiz e aí pronto, todo o processo continuou Depois disso, descobri novas ferramentas que pudessem me auxiliar nesse processo E aí, 5 anos se vão E uma arte que, como você mesmo define, que ajuda as pessoas a se encontrarem De que forma que funciona a prática do coach? Como é que começa o procedimento em si? Olha, o coach basicamente é você Esse encontro é você saber como é o teu estado atual de vida Como é que está você? Quem você é? Quais são as coisas que você gosta? O que é que te motivam? As que te motivam? Quais são os seus valores? Enfim, o teu estado atual E depois você vai para o estado desejado O que é que eu quero ser? Como é que eu quero estar daqui a alguns anos? O que é que eu quero ter? Então, o processo de coach é isso Ele te ajuda exatamente a sair do estado atual para ir para o estado desejado Mas tudo começa com o autoconhecimento Autoconhecimento, acho que seria o ponto fundamental para o começo de tudo, né? O começo de tudo, a base Se você não sabe quem você é e o que você quer Para onde você vai, não importa Você sai empurrado Os outros decidem por você Daí você começa a trilhar o teu caminho baseado nisso E começa a ajudar outras pessoas É quando inicia o teu trabalho em grupo Como é que começa? Olha, eu passei quatro anos fazendo o processo de maneira individual E eu continuo fazendo Só que aí começaram a me pedir que eu levasse isso a mais pessoas Como eu fazia isso? Eu fui estudar novos cursos Fiz o curso com novos coaches Que me orientaram para fazer esse processo em grupo E agora eu já estou fazendo em grupo Tanto para empresas Eu vou diretamente nas empresas e faço um processo de autoconhecimento E todo mundo sai com o seu planejamento de vida em mãos Como também faço grupos dentro do meu escritório Atualmente eu tenho um grupo que está trabalhando comigo Um grupo de mulheres Que está fazendo esse processo de autoconhecimento E hoje a gente pode dizer assim Que o coach mesmo sendo uma prática que ela já tem toda uma história Mas ela está cada vez mais atual As pessoas estão se sentindo motivadas para fazer isso Por que, Suzana? Olha, eu acho que a gente passou muito tempo, Ítalo Nesse pêndulo do procurar ter mais Hoje a gente está mudando o pêndulo para o outro lado É o ser mais O que eu sou e o que eu quero ser Essa é a pergunta básica do coach O que você é e o que você quer ser? Ajuda você a se conhecer e a buscar o teu próprio foco Isso é bom, né? Muito bom Imagina você passar a vida toda sendo levada pelo que os outros acham que você deveria ser Quando você se encontra Nossa, a primeira sensação é uma paz enorme que você alcança E inclusive, essa é uma prática que ela facilita Outras, por exemplo, no caso Você iniciou um projeto onde ajuda os jovens a escolherem as suas carreiras profissionais Até nisso o coach também é positivo Olha, na realidade o coach ajuda em qualquer área que você queira conquistar algo Qualquer área Você tem um objetivo? O coach te ajuda a saber como é que eu vou fazer para conquistar esse objetivo No caso da carreira, é uma dessas histórias Quantos jovens hoje não sabem que carreira seguir? O número de pessoas que começa estudando num curso, abandona e muda e muda São vários Assim como também profissão Eu sou um caso Eu comecei como engenheira civil Pouca gente sabe disso Só que eu não me encontrei dentro da engenharia Passei ainda muitos anos trabalhando lá Mas eu, o que eu gosto de trabalhar é com pessoas É com desenvolvimento de pessoas E esse é um trabalho interessante de você Você que está em casa acompanhando o nosso programa De entender, procurar estudar mais um pouco sobre o coach É uma prática que ela vai te ajudar a crescer Que ela vai te tornar uma pessoa cada vez melhor Uma pessoa que tem foco Uma pessoa que procura ter um direcionamento na vida Que se autoconhece e passa a se amar mais Com certeza E também tem um detalhe Porque quando você se conhece Você quer se sentir respeitada Mas também aprende a conhecer o outro E a respeitar o outro Então melhora até os teus relacionamentos Eu queria te perguntar O que o coach mudou na tua vida? Tudo Eu diria que tudo A partir do momento que eu fiz o estudo do coach Eu também fiz um processo de auto-coaching E aí mudei minha vida, minha carreira Enfim, minha vida mudou dos 5 anos para trás Para cá Se você imaginar como é que eu era há tempos atrás Eu acredito que as pessoas que me conhecem Seriam melhor para dizer Eu era mais agitada Hoje eu consigo, sabe Ter aquela paz Eu consigo a serenidade que você precisa Para tomar decisões sobre sua própria vida Existem princípios que movem a prática do coach No caso do coach Existe uma relação muito forte Com tornar você um líder Com tornar a pessoa Alguém mais Digamos que Não só questão do foco Mas você autoconfiante Olha A base do coach Que é o autoconhecimento Te dá isso Porque você vai buscar em você Que recursos Você tem para conquistar aquilo Você ajuda Não, o processo é todo do cliente Que a gente chama de coach O coach é que conduz tudo Aliás Uma das definições de coach Que eu gosto muito É que coach é carruagem É o coach Antigamente A carruagem Ela só lhe ajuda a sair de um lugar para outro Mas você decide Como vai seguir Qual o caminho que vai seguir E até mesmo o tempo que vai fazer isso Então isso é o coach Coach lhe ajuda Mas o processo é todo seu Olha, parabéns pelo trabalho Parabéns por buscar Esse autoconhecimento E por buscar E hoje o exemplo que você tem Que hoje é um exemplo Que as pessoas precisam buscar Se autoconhecerem Buscar esse amor E até mesmo Se ajudar para buscar Isso que foco na vida E também passar a ajudar Em outras pessoas Olha aí, Ito Isso como eu te disse Dá uma paz tão grande E a qualidade de vida da gente Melhora Quando você sabe Gente Eu sou assim Eu me respeito sendo assim Eu me amo sendo assim Mas ainda assim Eu tenho coisas para mudar Eu quero mais Eu quero ser melhor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais